O Pedro, o que foi? Que sangue é esse aqui? É seu? Não, é meu. Quer saber quem é esse? Quer saber qual o sangue dessa pessoa. Eu vou comprar algumas coisas, tá? Pra gente fazer alguma coisa. Tá bom. Já vai? Já. Já foi? Não, eu fico esperando aqui sentado. Duas horas depois. Nossa, que demora, cara. Não, acho que vou pra cá, cara. Acho que não tá lá, mano. Por que tá machucando? Não sei. Será que tá aqui, cara? Não tá. Aí, você. Caramba. O que foi? O que é que eu tô saindo? Oh, você é estrangado aqui. O que? O que? O que? O que? O que matou meu amigo? Que droga. O que matou meu amigo, cara? O que é que eu sou? Ah, não. Ah, não. Que droga! Que droga. Que droga. Não tô nem aí. Ficou que eu não escote, cara. Ah, não. Você não aprende a matar as pessoas? Você não aprende a matar as pessoas? Você que aprende isso? Então vem então, vem buscar seu dinheiro no esgoto! Não pediu que ele matou, fiquei estranho, matou o meu amigo! Essa vila é muito perigosa, que vila! Vou clicar ali, vai te ver comigo, acho que é bom passar! Ah não! Eu não vou fazer uma coisa aqui, entrar na... Que é bom pra sofre! Ah não! Ele não sabe o que... Não importa que matar as pessoas, os amigos da pessoa... Então ele vai ver! Tem que tomar a cabeça... Um... 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 Vou botar dois aqui... A gente cola... De longe... Um... Tem eu quase um ouro então aqui, velho! O meu... Tem que colocar dois topos aqui... Conseguiu pra chorar um cabecinho dentinho? É... Tem ali um... A minha ropa você tem aqui, olha... Que sabem, mas... De longe de ver... e agora e agora eu vou treinar para bater e aí Lembra que o Munchia é queimba top Dente, dente Se eu tô antenado agora, eu vou acabar com aquele cara Ele acabou com o meu amigo, mano Agora eu tenho que pegar a minha poção que eu comprei Essa aqui, será? Essa aqui Tô invisível Posso falar também, né? Tira a sua Antes de ativar tenho que eu morro aqui, achei, pra me proteja pra eu não morrer, se eu não morrer a minha, e aí como foi acabar com esse cara? Vou acender, entra não, eita, sai, 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 sai. Fugiu, fugiu. O que? Cadê o cara? Cadê o cara? Droga, ele fugiu. Mas que cara é essa? Não fui eu que matou o seu amigo. Então o que foi? Se não foi você, eu lembro de contar tudo. Eu estava aqui na minha casa, estava com uma poção para ficar invisível. Então, apareceu um zumbi e aí tinha que pegar uma poção de veneno e tacar nele. Só que eu estou fazendo uma pele que estava no piso da minha casa, então a poção caiu no zumbi e virou humano. Ele desejou matar o meu, não, matar o seu amigo. Então assim que aconteceu, eu não fui você. É verdade ou mentira? É verdade! Mas você vai morrer. Por quê? Nem, nem, nem fala, nem vou falar. Agora esquerda. Já vou matar. Vai. Beleza. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, mãe! Até eu fugia.